Após seis meses de estudo, a NASA simulou na sexta-feira um pouso de emergência na água com um protótipo da cápsula Orion. Pesando oito toneladas, a cápsula foi jogada na água em um ângulo de 43 graus. O teste foi realizado para avaliar se o protótipo responderia a um pouso de emergência provocado por uma falha no lançamento. Inspirada pela Apollo, Orion é a nova geração de naves espaciais americanas. que, ao contrário dos ônibus, devem pousar na água no fim das missões.